a igreja inteira a igreja inteira mobiliza pra poder fazer um caixa um dinheiro, um caixa pra igreja pra poder fazer o congresso só que quando chega nesse congresso tem x no caixa, o que eles fazem? eles querem que o congresso deles apareça na cidade, eles querem que o congresso deles fique a falar da região eles vão atrás de quem? dos famosos só que esses caras famosos, em grande sua parte maioria, esses caras aí, é cara que são movidos a oferta, esses caras aí eles não vêm pregar por amor na igreja esses caras aí, pastor ele não vem na sua igreja, tipo assim eu acho honroso o pastor abençoar a vida de uma pessoa, dar uma oferta pra ele irmão, você veio do seu estado, tá aqui você deixou sua casa, sua família a passagem tá aqui tá aqui uma oferta da igreja pra abençoar a sua vida mas a oferta desses caras aí, pastor quanto custa hoje, não citando nomes mas um pregador que hoje seja conhecido, não como tipo assim, os mais mas um cara conhecido pra ele vir numa igreja pregar uma noite pregar uma palavra quanto custa? hoje, pra uma pastor, aí vai depende da envergadura vamos dizer assim, né da potência do nome da pessoa nesse âmbito aí mas hoje tem pregadores aí que cobram 4 mil reais a noite pra poder pregar uma palavra 4 mil o senhor acredita no negócio desse? pra pegar uma palavra pra pregar uma palavra 4 mil reais que a igreja que tem que a igreja que trabalha o ano inteiro os irmãos que se mobilizou o ano inteiro pega 4 mil reais e dá na mão do cara e quer que eu te fale a verdade? a maioria deles sem generalizar mas a maioria deles são pessoas que não tem compromisso com Deus que eu já vou falar aqui vou mostrar pra você pros irmãos pra todos que estão aqui assistindo como é que funciona esse bastidor lembra do menino sonhador de chegar e conhecer? Deus me permitiu que eu entrasse pra poder ver tudo isso daí e eu olhando dentro de mim quando eu deitava na minha cama eu falava pô, isso aqui não tá certo, cara olha só eu não aprendi isso daqui, cara olha só eu não aprendi isso daqui, cara a minha esposa tá totalmente errada que não apoia não, cara eu tô no caminho certo e contava essa mentira pra mim todos os dias todos os dias e isso daí o pastor virou um mercado tão grande por trás um comércio tão violento por trás correndo dinheiro correndo dinheiro dentro dessas igrejas aí o senhor não tem noção com o que funciona não tem noção por isso que muitos dessas igrejas vêm pra congregação exatamente por isso por esse motivo não não tem isso exatamente entende? você vê que tudo é aos extremos a congregação tem lá suas coisas ruins, cara as suas heresias suas coisas porque satanás trabalha sim com certeza mas, cara ruim por ruim, Maico olha só e pra você ver como é que aí as pessoas saem começam a enxergar isso e falam que na congregação não tem nem dízimo só tem outro nome mas tem mas aqui não tem aqui ninguém ganha nada e que realmente não ganha eu preguei lá 10 anos e não ganha